Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês um doce barato e muito fácil de fazer e é uma delícia. Então, para o nosso doce, nós vamos usar como ingrediente 250 ml de leite, uma colher de sopa cheia de açúcar, uma colher cheia de amido de milho, uma colher de chá rasa de suco em pó sabor morango, e pedacinhos de morango picados. Então, vamos para o preparo. Para o preparo, pessoal, eu peguei aqui esse recipiente e coloquei 250 ml de leite. Agora, vou colocar em uma panela aqui, mas não todo o leite, só um pouco, uma faixa de 50 ml, mais ou menos, para diluir o amido de milho e o açúcar. Agora, vou pegar aqui uma colher de sopa bem cheia de amido de milho e colocar aqui, ok? Coloquei no leite e colocar uma colher bem cheia de açúcar. Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de açúcar, não tem importância, não tem problema, ok? Agora, o segredo é mexer bem para dissolver o amido e o açúcar. Já misturei bem, agora vou colocar o restante do leite, que é muito importante. Agora, vou colocar uma colher de chá de suco em pó. Vocês veem que não é muito cheia. Misturar bem, para levar ao fogo. Já misturei, agora eu vou levar ao fogo. Já liguei o fogo, agora é o segredo, vocês vão mexer sem parar, até que engrosse. Não pode parar de mexer. Vocês veem que está fazendo uma coisa muito bonita. Quando começar a ferver, aí você não vai parar de mexer. Vocês passem assim a colher no ponto da panela, vai ter algum excesso e vai mexendo. Vocês vão raspando assim o canto da panela para tirar um pouquinho e ficar grudado. E vou mexendo. Já está exalando um cheiro maravilhoso. Vocês vão comer esse doce e vão comprovar. É uma delícia. Ah, pessoal, vocês não esquecem de inscrever no canal, tocar o sino para receber as notificações, compartilhar, para ver meus novos vídeos, ok? Vamos mexer, vamos mexer. Ah, vocês veem que já começou a ferver. Já engrossou um pouquinho, então agora chegou a hora de nós colocar o nosso morango picado. Então agora eu vou colocar o morango. Estou colocando aqui três morangos pequenos. Vocês podem colocar, eu gosto de vocês. Eu vou colocar quatro pequenos, dois grandes. Agora eu vou mexer mais um pouquinho. Bom, pessoal, vocês veem? Olha que está bem grosso. Então agora eu vou colocar no recipiente, para que esfrie. Vou colocar aqui nesse recipiente, para esfriar. E assim que tiver frio, já colocar na geladeira. Vocês vão ver que doce maravilhoso que é esse. E também é barato, baixo custo e é uma delícia. Bom, pessoal, já levei a geladeira. Já está geladinho. Agora vamos servir e vamos comer. Vocês vão ver que maravilha de doce que é esse. Já comemos, ficou uma delícia, pessoal. Então, se vocês quiserem fazer mais, é só dobrar a receita, ok? Muito obrigado a vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueçam de se inscrever no canal. Então, até lá. E não esqueçam de se inscrever no canal.